Salve, salve brasileirinho e brasileirinha fãs de CSGO, voltamos meus amigos diretamente aqui, Gaulês TV, Imperial e Sprout, é o duelo que a gente vai acompanhar agora, é brasileirinho dentro do servidor, eu sou o Cobra, continuo aqui na narração dessa vez, acompanhado aqui da Rainer, deixa eu passar esse pisto aqui que eu vou mandar um salve pra ela, porque olha como é que é isso, meu Deus do céu, Lau, é o Lincoln Lau, Lau e Nex, olha como ele vem. Confia, brasileirinho, manda a sua energia, a sua torcida, falizão na Glock, na distância, é uma luta, pixel mínimo, acerta ali, pra cima do Chico, machuca, não consegue trazer o abate, e o Jota tá só o seu agora, eliminado também, vixi Maria do céu, 1x0, e olha lá, execução, estou aqui em direção para o B7, dá meu primeiro contato, é do Vini, pega ali o Chicote, tira Paraná do jogador adversário, Lux já leva o dele também, vindo de costas, aí, abatido pelo Steyr, toma lá, mais um confronto, Lux é quem garante, aqui é esse abate. E lembrando pra galera que tá estranhando um pouco, né? É isso aí, vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes, e essa vai ser sua nova notificação. Apresenta hoje o K-Drop.com, o melhor site de abertura de caixas e mais utilizado no mundo inteiro. K-Drop tem milhares de caixas e utilizou no cupom ARTS, além de ganhar 10% de bônus, você ganha 0,50 para abrir sua primeira caixa de graça, e ter acesso ao sorteio épico de 5 facas que separei pra vocês. Profite com a caixa grátis, faça upgrades e sua skill vai melhorar em até 100% no game, confia. Entre no link da descrição, faça qualquer depósito com o cupom ARTS, preenche o formulário e pronto, agora você está participando. E é só esperar a notificação dos sonhos chegar na sua Steam. Em Drop.com, os melhores highlights estão com as facas mais incríveis. Fica a dica. Fofoquinha, decisões simples e práticas, e vem a movimentação, olha o combate aqui! O Ster consegue a eliminação pra cima do vinho, até de errado, o Lux vai trabalhando muito bem as trade kills aqui, né? O conflite aqui da Imperial, vai tentando na curta distância, Smokezinha isola aqui a região da alingação e consegue se reposicionar muito bem. 4 contra 4, C4 instalada. Ai, 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 é drama, meu amigo, é Brasil dentro do servidor. Olha o Lux aí de novo, falezão, cravado. A smokezinha faz o professor tirar a mira por ali, beleza? A passagem acontecendo lá, o Enex sai pra lá, meu filho! Ele usa iPhone, vem a passagem aqui em direção ao bobsite, o falezão tá de olho, o Jota já pega o primeiro. No segundo jogador tá encurralado ali dentro do bobsite, tenta ali o disparo, não consegue conectar. O ponto é da Imperial, é o sexto, pode vir pra Brasileirinho! 20 round pelo meio, pra tentativa de passagem pelo L, vai ouvindo tudo ali, o Ster do céu, ele senta o dedo, falezão! Tava de olho nessa movimentação, garante o abate, olha o Launac também, meu Deus do céu, falezão de novo fazendo a festa! Botando a WP pra jogo, o tempo é escasso, tem que fazer a passagem por ali, o Shallow já pune o falezão, agora deu a zedada, viu? Aqui acabou, aqui acabou não dá tempo mais de pegar a CC4 ali pelo L. O Vini ainda tenta essa movimentação aqui, endireça esse bomb insight da B. Mas aí, meu amigo, o Round já vai pra conta, é o terceiro da Sprout! Olha lá, opa, opa, olé! Tá, beleza! Pelo menos punimos ali a economia que ele tá tendo agora, importante pra carreira dele também essa oportunidade aqui. E olha lá, encurtando a distância, na caverna o Vini, na trade! Pune logo a eliminação que sofre o falezão por ali, o Ster tá nessa curta distância também. Mas a Imp não, é, olha lá, a Imp tá atenta, eles sabem aí dessa possibilidade, o Vini quer o Entra e vem a perfeição. Que isso, Vini, não? É, ele pulou mesmo ali, foi aí? Sim, pulou. É, ele mesmo sabe que não deu. Ai, 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 ele tava no ritmo tão gostoso, e olha lá, movimentação, tomou lá o Enex! E olha lá, são dois jogadores, ai, ai, ai! Toma, balaço! Olha o Vini se redimindo! Mas o Chico olha aqui dentro do bolo e vai fazendo a festa, três kills pra conta dele! Surpreende ali os jogadores brasileirinhos agora, que insistem nessa movimentação em direção do B-7 da A. Plante da C4 aí, o Stai já vem chegando pelas costas, vai pegar o Professor de Graça, o segundo, toma na testa, o Jota! É o quinto pontinho! Beleza, mais uma vez a passagem do sapatinho do Vini, vazou ali o Cucuruto, Vini! Vazou não, Zyphon, garante a melhor pra cima do jogador brasileiro! Ai, 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 olha o bandeiro, olha lá! A foto do Chico só libera quando ele fizer 30 aqui, o que é isso? Calma aí, ó, olha lá, olha lá, como é que vem? A WP pra cima do Lux! Tamo junto, setup e double up! A flashbang, olha lá, tentativa de cortar distância do Jota! Pegou o primeiro, Zyphon faz a abertura! Rasgue é todo mundo, e o Jota sozinho agora, já foi localizado pra tentar trazer esse clutch aí, um contra três! Nada fácil a situação dele, principalmente porque tem o Lau no meio do caminho, balaça! É ponto da Sprout, 9x6! Vai ser um retake na A, confia, Brasileirinho manda a torcida! Olha lá o Vini, tentando esse primeiro contato, pega aqui o de Graça ali pra cima do Chicoz, a passagem pelo CT, foram três, a diversão só ficou o plant! Chegando pelas costas aqui, Brilha, Jota! Brilha, Jota! Ele falou, galera, toma cuidado, você tem que ter muito bonequinho, balaça! O que? Calou, meu Deus! Pinou e tomou! Recuperação dos Iphones! A situação complica pro Brasileirinho agora, são três jogadores, apenas rasgou todo mundo, os Iphones do céu! Deliminados, dizimados e atissaturados! Esse round forçado, cobaia! Olha lá, minha boa, aí, passagem agora aqui pelo L, jogadores aí só de pistola, vão tentando esse contato na força de distância! Opa, 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 alô! Agora tá live! Agora tá valendo, se não, não, cancela! Cancela, o Ster do céu, usa pra ele, meu Deus do céu! Olha a movimentação do Lux aqui, o Vini garante o abate! São os dois jogadores contra o Chicoz, a C4 tá no L, agora tá live, brasileiro! Agora tá live, pode confiar, o Chicoz tá pra lá, ele pega o primeiro, pegou todo mundo, é ponto da Sproul! Bom, tudo, tem coisa pra cima do Jotinha por ali, a movimentação pelo velho no combate, Jota! Leva o primeiro adversário, o Lux vai tentando esse combate por aqui também! Não consegue buscar esse segundo aqui, ele insiste no posicionamento, lá, curta distância, olha aí, eu falei! Tô sentindo uma vibe boa, pô! Eu tô sentindo uma vibe boa no Lux aqui, Chicoz garante o abate pra cima do Vini, faz a passagem ali pela liga! Sobra uma situação de três contra três agora! O Boltão é o âncora do bomb site da BC4, é pra lá que ela vai ver a abertura do Boltão! Boltão lá, o Ennex, o Lincoln lá, tá do outro lado, o Shellon já leva o dele também! E o Falenzão sozinho agora! Deixa até num 4v4, o Lux traz de volta, só tá no 3v3! Tinha um jogador que pegou um posicionamento importante ali pelo meio, né? Ele tava ali pra cortar a rotação! E olha lá, abertura aí, o Shellon, confiança maior do mundo, a WP, zona, balassa pra cima do Jota! Traz essa primeira aqui, o Japão e vantagem mais uma vez! Os vinhos da Sprout, olha o Zyfo, que isso? Que isso, Rai, que isso? Saíram rasgantes, né? Olha o Boltão, encurralado, vai tentando ainda! Beleza, Boltz, boa! Faz esse avanço, garanto! É hora da aula! A WP, especialidade da Ca... Eita lá, meu Deus, já caiu do Boltão, cai falenzão, cai todo mundo! Primeiro mapa é da Sprout! Só deu eles, ai, só deu eles! Ô, Bai, é pra garantir o mapa aí da Anciente! Vamos lá, pistol round já na tela aí, começando do lado do CT aí, ó! Acelerada! Combate aqui no meio, Lux lá na B! Já consegue trazer a primeira eliminação pra cima do parceiro dele, o primo dele é o Lauenex, né? Qual o... Tá aí, ó! Eles conseguem ganhar espaço aqui nesse bobsite, vão por plant, Lux! Na culto... Oxe, que isso que planta é esse, jogador? Plantou de frente pro perigo encontrado! Abatido o jogador terrorista, são três agora na tentativa de trazer esse pontinho! Tá lá, mais uma vez! C4 colocada no chão, um abraço pra Vicky que chegou por aí! Bora, Vicky, não desiste! Manda tua energia! Manda tua força! Olha lá o Shell, beleza, olha o contato, abertura, mais uma vez! Ai, fundo do céu, vai trabalhando a mirona aqui! Ele pegou o primeiro, o segundo! Fale! Traz abate pra cima dele, rasgado! Já o Vini é o professor agora sozinho contra dois aniversários! Tomou na testa, é ponto da Sprout! Aquele bomb insight da B, vão tentar um split por aqui! Shallow, pensei por um momento... Não, é, toma aí, ó! Ok, beleza! Faleza tem que carregar, pô! O Faleza tem que carregar de tudo quanto é jeito! Olha lá o Sté, toma! Balassa do Boltz pra cima dele! Mas a entrada na B vai acontecendo! Não tem ninguém pra dar aquele contato! O Lutz vai jogando muito safe por aqui! Não quer tomar essa kill de entrada, tá recuado até amanhã de manhã o complete da Imperial! 30 segundos! Caramba, pô! Entregamos o bombe mesmo, foi! Olha, tá aí, ó! Entregamos, foi tudo! Lux pra lá, pra cá, não vai achando nada! Agora, se ele abrir, vai encontrar o Sté, tá de olho na movimentação! Pega o de ladinho! Lux garante o abate! Círculo lá do canto, tenta o confronto! Lux de novo! Garante duas eliminações! É bom! Tá pra não ver, passagem de terror! Isso é bom, né? Porque só um danado é a pressão, é pra cima do Vini! Opa, tá ele e o Boltzão aqui, ó! Primeiro contato do Boltz, leva melhor o Boltz! Pega um, pega dois! Vini, Lux! Vai fazendo a festa, o torcedor brasileiro! Três boas eliminações, é um quatro... Opa, vem, Lau! Tu não é o Lincoln! É o Lau, mas não é o Lincoln! Olha lá, abriu, tomou! O último jogador tá sozinho ali no bombe! É o Sté! Já sabem dessa possibilidade, estão atentos demais! O meu chefe de abertura! Falaizão! Garante o armado de novo, nós temos que ir pra ter ganhazinha! Delícia, beleza! Olha o Stouro, a flashbang é boa, Vini! Ainda assim consegue pegar o primeiro adversário! O Chico está de olho nessa movimentação! Tem que ter um combate rasgado pelo montão! Boas eliminações, avanço do Lux também! Que beleza! Essa é imperial que a gente quer! Frente pro perigo, olha lá! Ai, ai, ai! Tem muito terrorista por aqui, Lux do céu! Pode pegar um de lado e o outro tá de olho nele! Olha lá, olha lá! Toma, toma, toma! Beleza, Lux! Pegou o primeiro! Abatido na sequência! São três jogadores terroristas ainda! Falaizão de novo! Punindo toda essa movimentação! Jota amarrotado na investida! Pegou o primeiro, o segundo! Toma na testa ali o Sté! Olha o próximo aí desses novezinhos! Ó, rotação é interessante! A leitura é boa! Movimentação em direção boob set já acontece! Tá na curta distância aqui! Lá vem a abertura do Sté! Machucado demais o Jota! Ainda assim ele consegue levar melhor! Tenta o Sprezinho! Machuca! Derruba um, derruba dois! Jota do céu! Recuperação monstruosa! Aqui da equipe brasileira! Olha a flechazinha, o Zarpon tem que trabalhar com o play! Ai, ai, ai! Não consegue aí nada! É sozinho o Lau! Sai pra lá, Lau! Sai pra lá! Falaizão pra cima dele! Balassa é bom! Tem a cura ali ainda! Falaizão tá de olho aqui nesse avanço ali pelo tempo! Olha lá que balassa! Falaizão pegou o primeiro, o segundo! Tenta o combate! O Lau leva melhor pra cima dele! O round deu aquela bagunçada agora, né? Jogadores conseguiram esses espaços! C4 não foi colocado ao solo ainda! Olha lá! É aqui mesmo! Vai lá! Ele tá ali o pacotinho! Beleza! Chicós! Leva melhor pra cima do Lux! O Jota tá muito bem posicionado! Arranca ali a cabeça! É o Lau e o Shallow agora contra três adversários! C4 já tá no chão! Bora, Jota! Rasga o jogador adversário! O Shallow tá sozinho! A WP nas mãos dele! Contra três brasileiros! Vamos ver se o primeiro contato... E a Flash Bang! Muito cego! Tira a mira! Vai tentar esse repique agora! O tempo é inimigo da equipe brasileira! Ai, ai, ai! Olha a abertura dele! Não encaixa o disparo! O Vini garante o abate! Calma, calma! É 10 e o Pistol, né? 10 e o Pistol! Olha o avanço! Lux! Que beleza! Já garante ali a primeira eliminação pra cima dos iPhone! Um equipe brasileira de vantagem! Shell avançado! Lux de novo! Trabalhando por todo mundo aqui nesse Pistol! Já traz aqui duas boas eliminações! Um cinco contra três! Agora é só correr pro abraço! Só correr pro abraço! Já chegou o Laune! E aí, Laune? Do Albereta! Lá vem ele! Toma, toma! Vamos ver essa sequência de toma, toma agora, né? Se ele consegue aprontar alguma coisa por aqui! C4 instalada, bomb site! Beleza! É, não tem defuso pra trabalhar! É! Querem nem round? Vou matar a cobaia! Ué, querem nem round! Toma aí, ó! Eita! Eita! Beleza! Pegou o botão! Mas já entendem que não dá pra eles! Olha lá! 10 e o Pistol! Estamos vivendo um sonho, Raio? É, por aqui sim, tá a cobaia! Opa! Mas não tem mais tempo! O Laune tá sozinho aqui na contenção desse bomb site! A entrada já vai acontecendo! Ele vai deixar a bola top no gol do caminho! Quase que o time puniu demais! Ai, ele tentou combate, encontra ainda o Lux! Já tinha levado o amiguinho mais uma vez a parte! Logo ainda encaixa o headshot! As trocações vão acontecendo e sobrou o Vini sozinho no clunt! Ele encontra 3! E encontrado no clunt! É ponto! Olha a abertura do botão! Opa! Exportou o adversário por ali! Cravado na movimentação dele! Toma essa gaezona aí na cabeça, Molotov também! Pressão pra cima do Chelo! Opa! Uma gaezinha já era, viu? Mais uma gaezinha já era, mas não! Meu Deus! Olha a abertura ali, botão! Pegou o primeiro adversário, o segundo também! Vai fazendo a festa! Lá vem a Imbi pra jogo! Duas boas eliminadas! A Sprout vai tentar essa batida pelo meio aqui! O Bolt, meu amigo, fechado até amanhã! Ué, ué! Meu Deus, meu Deus! Olha lá! Botão pegou! Mas o terceiro adversário, as trocas vão acontecendo! O Launi tá sozinho contra a 3! Agora olha o 14º pontinho pintando! Chega pelas trocas dele, chega pelas costas! Vinizão balassa! É fundo, Brasil! Tá lá na recepção, é o Tchelo na AWP! Balassa! Ele já pega o primeiro! Vai expressão pra cima dele, agora rasgado pelo Jota! Beleza, garanta a passagem! Olha lá, com o Jota! A pistola do Chicoz vai cantando! A Pai B7 faz o seu serviço, o Boltão já leva o dele também! É um 3 contra 3, o round tá uma bagunça generalizada! O Zephyl vai chegar pelas costas! Põe esse 4! Pega um, dois adversários e o terceiro! Olha o combate pra cima dele, Falenzão! Bora lá, professor! Bora lá, professor! Pra aula, não! Isso vai garantir o 11º ponto! E lá vem um acelero! Olha lá, como é que vem o Boltão, meu Deus! Olha a recuperação lá! O Nex, como é que ele vem! Deita três adversários, até que na linha do Jota ainda vai fazendo uma festinha, né? Garante o abate! Mas agora ele tá sozinho! Ai, 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 Sprout! Meu amigo do céu! Opa, bora lá! Beleza, Jotinha! Bora, Jotinha! Pegou um, pegou dois! Já foram três! Olha o quarto jogador! Balassa do Jota! A dos iPhone pode dar uma bagunça maior do mundo! Olha a movimentação, vem lá, bola tome a C4! Tem informação! Ele garante esse primeiro abate! Fecha o pixel! Não vai dando a oportunidade da equipe brasileira conseguir essa eliminação fácil! Olha lá, beleza, Jota! Traz o abate pra cima dele! Tem espaço! Olha o Boltinho! Então vamos embora, hein? Vamos embora! Vamos embora pra esse terceiro mapa brasileiro! E o Boltão! Uma máquina! O Xelon tá sozinho! Beleza! Deliminado! Dezesseis a onze! Confia, torcedor! Começando desse lado com o terrorista! Aqui a gente já vai dando as cartadas aí! Toma lá, balassa! Beleza, Jota! Boa! Já busca essa primeira eliminação! Coloque a equipe brasileira em vantagem! Há um passo mais largo na competição! Olha o avanço do Xelon! Bora, Lux! Pega ele, Lux! Pega ele, Lux! Bora, avança, avança! Neném de ladinho! Beleza, 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 beleza! Toma, toma, toma! Meu Deus! Não garantimos o abate! Pressão aqui do Xelon! Ele garante essa eliminação! Chama no quatro contra quatro! Busca bastante informação! Tá perigando ali o contato pra cima dele! Vamos ver a decisão da Imperialzinha! Agora vem Neném! Olha o Vini na marcação dele! Toma lá, toma, toma! Bora, Vini! Bora, Vini! Meu Deus! Não consegue garantir o abate! Tá vendido o jogador contra a terrorista! Não confundiu! Não confundiu! Alunga, não! Meu Deus do céu! O Xelon deita três adversários! Esbagaça! Equipe da Imperial! Que isso? Que? Meu Deus! Bora, Jotinha! Bora, Jotinha! Todo mundo contigo, meu filho! Que não tem tempo, não tem tempo! Rai, Rai! Que? Alô! Opa! Meu Deus! Smokezinha, Nip! Vem um estouro! Acelera pelo Xuxa! São três jogadores da contenção, viu? As Clashbangs são boas! Muito cego dentro do Bombe 7 ali! Fultando o Xelo! Saifo! Vai dando combate! Ele e o Xicoz! Vão fazendo boas eliminações, Lux! Pega a WP! Ele é bom com o encerramento! Já foram três jogadores na mira dessa fera! C4 vai sendo colocado ao solo! É hora de brilhar, hein, Lux! É hora de brilhar, minha fera! Vai lá! Ai, 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 ai! Ai, beleza! Faleizão! Tá sozinho ele contra o Laune agora! É X1! Bora, professor! Giteclante do professor! Balazza! Tá por aqui M4! Tá no pezinho! São três jogadores já na contenção! 27 segundos! Vem o avanço! Olha a trocação! Ele já pega o primeiro aniversário! Ai, ai, ai! Vai ganhando tempo! Situação complicada! É uma acilada maior do mundo aqui pra equipe brasileira! O Ester faz abertura! Gante derruba dois! Voltão! Tenta a recuperação ainda! Ele consegue ali o primeiro abate! Pra cima do Laune, mas ele contra quatro, encurralado! Oito segundos! Não tem o que fazer! Depois de um round monstruoso! A gente entra de novo ali no limite do tempo! Sabe o que eu entendo? A gente tem que ter um limite entre desempenhar aqui esse lado terrorista da império, que é até bom deles, viu? A gente tem visto aí, eles trabalhando esse lado de maneira muito interessante! São muitos jogadores aqui! Vem a abertura! Olha lá o Cello! Já pega o primeiro! Molotov no meio do caminho! O segundo já virou estatística também! Não consegue fazer! Você tá queimando, filho! Um rasquinho! A Molotov ali atrás! Esse abate! Tava cego! Não é de Molotov! Uma confusão maior do mundo! E chamando quatro contra três! A Inipa é uma tentativa de passagem aqui pelo Inip! Nenhum jogador olhando essa região! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Torcedorzinho brasileiro é um split, na verdade! O cruzado de mira dentro do bombisite já vem chegando o bonequinho pelo Inip! Pra tentar se combater por aqui! Olha o time! Beleza! Zyphon! Abatido! Ué! Ué! O outro jogador avançou! O Chicos deu a cara lá avançado e encontrou! Foi ninguém! Tudo dominado! A C4 vai ser colocada no chão! Ai, ai! Bora, Falenzão! Bora trazer esse round! Bora entrar! Uma sequência de pontinhos agora! Na curta distância aqui o Jota! Entregado! Desistiu! Olha o Sté! Vem a abertura! Beleza, Jota! Garantiu o bate de ladinho! Pegou o primeiro! Tentou o disparo sem vir ali encontrado! E o Chicos no Clutch encontra dois adversários agora! Ele sabe do posicionamento! Ué! É! Ué! Vai guardar! E aqui ele vai guardar esse arravamento! Entende que não dá pra ele! Vai tentar guardar o arravamento! Falenzão! Recepciona! Bala na testa! É ponto! Quatro jogadores aqui na defesa dessa passagem! Vem a Flichberg perfeita! Vai tentando ali o primeiro contato! Na distância! Vai beitando! Acesso o disparo! Conseguiu! Abate ao Laune! Já leva o dele! Luz também! Pressionado dentro do bombe! Olha o Sté! Como é que vem! Garante o dele! Não escarque o disparo aqui! O Professor Zou! Agora sim, Falenzão! Abate pra cima do Sté! Sobra sozinho o Xelo! Ele contra três! Que raldão! Que raldasso! Que raldasso! Beleza! Beleza! É ponto! Daí! Pode trazer sim um empate! Ai, ai! Vamos lá! Olha o avanço pelo meu perigoso! Meu Deus! O Vini garante o primeiro abate! O Falenzão! Na cobertura perfeita! Leva o dele também rasgado! Aqui acabou! Aqui acabou, meu amigo! Vem investir lá em direção! Vamos lá! Não vai tentando no desespero! Os disparos ali no meu desmoke! Não leva ninguém! Olha lá! Olha o desespero! Lá vem ele no desespero! Meia abertura muito! Isso aqui é isso! Isso aqui é isso! Calma lá! Beleza! O botão! Ele ainda derrubou dois! Mas aqui é um X3! Pegaram demais! Mas vamos lá! Tentativa de mudança de ritmo! Aceleram pelo meio! Pressão ali pra cima do Alpel Cello! O Xico está amaratado por aqui! Ele faz a abertura! Eita! Dois adversários! Trocaram pelo Boltz! Acredita no round ainda, Imp! Bora, Boltz! Bora, Boltz! Beleza! O cara está do teu lado, Boltz! Ai, ai, ai! Olha a passagem encontrada ali! O Boltz! O Fallen é o último jogador vivo por aqui! Está a WP nas mãos dele! Situação complicada demais! Está aí! O ponto é da Sprout! A primeira vez! Vamos lá, Imperial! Desse lado terrorista aqui! Cinco pontinhos! Estava tomando um desacerto maior do mundo lá! Vem a passagem pelo Nip de novo! O Shallow! De olho nessa movimentação! Já bota ali a WP pra cantar! Uma tentativa de Nipada! O Stassi! Ataque! Dando esse combate! Leva o primeiro! Trocado na sequência! Olha o Laune também! Abatido os dois jogadores da B! O Lux tem um papel importante pra evitar essa rotação! Agora está tudo aberto! Meu Deus! Não tem como voltar! Não tem como voltar! Tem que fazer a passagem! Lux de novo! Fazendo a sua festa! Deixam dois jogadores apenas da Sprout agora! A Imp na tentativa de chegar aqui! Esse sexto pontinho na I! Tentando buscar a movimentação da equipe! Do aniversário! Meu Deus! O Chicoz levou o primeiro! Trezeiro no round! Falenzão! Bota a ordem na casa! Garante o abate pra cima dele! Vai dando uma queimadinha por ali! O jogador brasileiro! Mas aqui! Já está na conta, meu amigo! Já está no voo! Isso é ponto! Da Imp é o sexto! No bobsite da B! O Fallen! El Pistoleiro! Fallen! Meu que é isso? Rasgaram o Vini! Falenzão! Na contenção ali faz a trade rápida! Mas o acelera em direção do bobsite da A! Vai acontecendo! O Fallen está sozinho! E vão tentando a trocação da distância contra ele! Fallen seu! Pega um! Dois! O terceiro não! Tomou! Glocado pelo Laune! Sobram três contra três! Agora o Sté está lendo um bom livro por aqui! Dando bala na testa! O Bolt já tomou! Já foi espaltado aqui o jogador terrorista! Vai tentando ganhar um pouco de tempo! Olha lá! Meu Deus! Cegaram o amigo! Que isso? Que isso? A flashbang do Chicoz na cara do colegui! Deixaram o Lux agora! No clutch contra dois adversários! Um jogador dentro do bobsite! O outro ali na região do quebrado! Ele tenta aqui se vestir! Ainda pego de lado! Veio a perfeitola! Buscou o avanço! Não tem ninguém! Olha o Fallen onde está! Toma cuidado na tua vida! Faleizão! Tem jogador na curta! Balassa! Ele faz a abertura no time perfeito! Pega o primeiro! Vai sendo pressionado! Tem a W pediola nele! Balassa! Falei de novo! Que beleza! Sai daí meu filho! Chama as amizades para essa defesa! Já vem chegando aqui o Vini! Balassa! Traz o abate para cima do Laune também! Calma! Zyphon lá do outro lado pegou o Lux! Confia, né? Confia! Ainda bom! Acredita! Olha lá! Veio estolo rápido aqui pelo meio! Pressão para cima do Lux! Não consegue trazer o abate! Pressão em direção! Bombe set! Dá acelera pelo Xuxa! Falenzão! Bora, Falenzão! Ele pega o Zyphon! A investida ali pelo Xuxa! Toma! Boltz! Pega também a movimentação do Sté! E agora vai dando bom! A situação vantajosa para a equipe brasileira! Gaiazinha! Ai, ai, ai! Que beleza! Capturado o primeiro! Freado completamente! O ímpeto terrorista aqui em direção a esse bombe set da B! E sobra agora num 4 contra 2! Olha a Imperial aí! Manda um salve para lá! Para a Emily! Olha lá! A eliminação do jogador e todo o espaço ali do Corredor da Banana dominado! A equipe da Sprout não teve espaço para trabalhar dentro desse round! É isso que eu quero! Eu quero um roundzinho de graça! Que não precisa fazer força! Olha o Sterner aqui! Beleza! O Vini bem posicionado! Garantio abate para cima dele! A flashbang perfeita! Vinizão de novo! Fazendo a festa! Fechada para balanço! Aqui! Essa banana! E resolver nessa mirona! Olha lá! Vem a passagem! Lá vem aqui o Vini Sprout! Um lampejo de esperança! Vai buscando a brechinha para plantar C4 aqui! Tentativa de fake plant! Beleza! Descobre os jogadores! Agora sim! Vai tentando botar o pacote no show! A cobertura do Shell não é boa! Vai caindo todo mundo! O Vini é o rei! É o rei o Vinizada! Fazendo a festa! 4 eliminações para ele nesse round! É o nono ponto! Ela vence o Sprout de novo! Olha lá! Beleza! Meu Deus! Não! Não! Não o Vinizão! Não o Vinizão! Não o Vinizão! Beleza! Vinizão! Pega o primeiro jogador! A 3 e do Laune para cima dele! Tem jogador querendo duelo aqui ainda! O Jota! Olha o avanço! O Esprezinho! Punha ali! O Shell não mantém! Equipe Brasileira de frutagem! Vamos finalizar aqui na 21 segundos! Vem o estouro! Passagem pelo Xuxão! Cruzado de mira da equipe Brasileira! Bora, Imperial! Não, não, não! Não esqueci! Calma, calma! Olha o avanço! Tá cego demais o Laune! O tempestado! Precisa ganhar um pouquinho de tempo Lux! O Jota já tomou! Lux! Para esse plantio! Meu filho! Pega dois adversários! Vai tentando combate! Tomou! Meu Deus do céu! A gariazinha! Nada! Nada! Nada feito! Nada feito! A Imperial corre para as colinas! E o ponto é da Sprout! É o décimo quarto! Faltam dois para eles agora! É! Equipe 10 para o último mapa aí dessa série! Olha a flecha e venga avança! Beleza! Faleição! Pegou primeiro! Olha lá o Faleição de novo! Botando a WP para jogo! Deita um! Dois adversários! O Jota está de olho nessa movimentação no meio! Vai ouvindo o T-Molotov no meio do caminho! Ganha um pouco de tempo! Faz a passagem! O X-Costa não quer nem saber! A flecha imperfeita! O Bid! Pega o primeiro! Bolsa o segundo! Trinta segundos! É o Sté sozinho no clutch! Contra dois adversários! Vem para o plant da C4! Ai, ai, ai! Vai tentando disparar aqui o Bolt sem sucesso! Vai tentar trazer o clutch! Vamos embora para cima dele! Imperial! Fale o espézinho! O Sté já pega o primeiro adversário! Ele contra o professor agora! Será que hoje tem aula dele? Será que hoje tem aula do professor? Abertura do sapatinho! Fale! Só tem esse contato no meio! Sem sucesso! Ai, ai! Lá veio o Laune! É o Laune X! Não é o Lincoln Laune não! Mas vai dando um trabalho maior do mundo para os jogadores brasileiros por aqui! Olha lá! Meu Deus do céu! Vini pego! Desprevenido! A flecha e bang perfeita! Traz a eliminação para cima dele! A movimentação em direção ao bombissete da B vai acontecendo! Botão está por ali! Olha a passagem! Chicos pegou o dele! Já vai parar lá na base de CT! Olha o confronto espécie! O Jota! Beleza! Bota o jogador terrorista em seu devido lugar! Tem espaço no bombissete da B aqui, viu? É na B que vai ser decidido o destino! Pode ser a eliminação na Imperial ou a redenção à busca pela vitória ainda nesse terceiro mapa! O Chicos está nessa curta distância, só quer o baitzinho! Ele só quer o bait! Tem que ir para o round! Pode ser o último! Olha lá o shallow! Primeiro contato! Acerta o pé do adversário! Balata! Cai o primeiro! Jota na trade! Cai! Mas também está sozinho o Lucas agora! Um MP9 nas mãos dele! Faz um piqueiro de armamento! Ele que é o completo de luxo! Tentando trazer a Imperial para ficar viva! Ainda bate! E do Laune! Ex garante o abate! Arranca-lhe a cabeça! A Sprout vence o confronto!